Pra quem não acreditava, tá na área. Sabeiro Perla Branca. Acionando módulos taramps. Ok, ok. Agora, acionando Eros Hammer, é o poder. Eros Hammer, é o poder. Acionando Mato Matiuca. Desde Itá, Paraguai, Saveiro Perla Branca. Perla Branca Aqui o grave é forte Sabeiro Perla Branca Produção e mixagem Bairro DJ Axel Matiuca A melhor Sabeiro Perla Branca Olá, como está? Este é um abraço de uma senhora que vocês conhecem Sabe? Uma vez se dá o coração E o demais Sabeiro Perla Branca Porque não sabe bem como eu Se quer só uma vez Se repite o algo a caer E o sol em um novo amanhecer Mas o amor é nosso viver Não se pode repetir Só uma vez se foi Sabeiro Perla Branca Perla Branca Itaparaguai Perla Branca Perla Branca Perla Branca Era de esperança e quando eu la vi alejarse para sempre de mi lado Eu jamais havia chorado por seu amor Perla Branca 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 A mim O teu honor Estar-te e o soporto Porque sigo pensando em teu amor E a mover 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 Uma vez Se vê o coração E o demais Só ilusión Porque lo sabe Bien como yo Se quiere Sólo una vez Sabeiro Perla branca Perla branca Itaparaguay Pero el amor En nuestro vivir No se puede repetir Sólo una vez Se puede amar Conferir Como me quisiste a mi Sólo una vez Se da el amor Con la pasión Con la fe que tu sentí Hoy la vida nos alejó Y sé que es tu Que es tu como yo Porque jamás Podrás olvidar Como quisiste una vez Módulos Tarampos Módulos Tarampos Eros Hammer É o poder EJ AXEL AJ AXEL Machuca Uma vez é o coração, e o demais é só ilusão Porque o sabe bem como eu, se quer só uma vez Se repite o água ao caer, e o sol é um novo amanhecer Mas o amor ao nosso viver, não se pode repetir Só uma vez se pode amar, por pena sim, como me quisiste a mim Só uma vez se dá o amor, com a paixão, com a fé que eu senti Saber o perla branca, perla branca, tem coragem de encarar, aqui tem que respeitar Como quisiste uma vez, jamais poderás olvidar Como quisiste uma vez, jamais poderás olvidar Como quisiste uma vez